Olá, meninas, tudo bem? Minhas clientes queridas, eu vim aqui trazer para vocês uma novidade que a Avon acabou de lançar na linha Renew, que eu vim trazer para mostrar para vocês, que é essa novidade aqui, o novo Renew Hidratante Antioxidante com Vitamina C, que deixa a pele radiante com fórmula não oleosa, com fator de proteção 50. Vocês podem estar dizendo assim, nossa, mas outro produto da Renew, mais um, só que esse produto tem um diferencial bem legal, você que já usa, por exemplo, gosta de usar só o protetor solar e um hidratante e às vezes quer ter esse benefício de todos os produtos da linha Renew, que é o protetor solar, um hidratante para o dia ou para a noite, ou a Vitamina C pura para você usar na sua pele e deixá-la mais com vício, com pele radiante, só que às vezes você acha que você não gosta de ter vários produtos para usar no mesmo momento, muitas das vezes vocês não gostam, né? Então a Avon trouxe essa nova tecnologia, esse novo produto, que é esse daqui, o Renew Hidratante Antioxidante, onde em um produto você tem três benefícios, que é o protetor solar com fator 50, tá? Que já vem dentro da fórmula, ele vem com hidratante, que poderia ser do Renew de dia ou noite ou do Hidra, né? Pro Vita D, ele vem com vitamina C, mas você vem com hidratante junto e vem com a vitamina C, que é que no caso aqui é o super concentrado de 10% de vitamina C estabilizada, mas aqui já contém a vitamina C dentro da proporção correta para uso diário. Então você que não quer ter todos esses produtos para ter que comprar todos eles, às vezes você não tem condição de comprar todos, né? Para poder usar todos e ter o benefício que você quer, você quer ter apenas um produto para uso próprio, Essa aqui é uma ótima pedida, um produto só com todos esses benefícios, protetor, proteção, hidratação e o serum concentrado que você pode ajudar a deixar a sua pele mais viçosa, mais com vida e por aí. Então se você tiver interesse e quiser conhecer esse produto, eu tenho ele à pronta entrega, ele está sendo vendido pela Avon no lançamento a R$ 49,90. Se você quiser eu tenho duas unidades dele no meu estoque, se quiser mais é só encomendar comigo, mas olha, é um produto com um benefício de três. Imagina, o que você teria que gastar para comprar três produtos, seja... E aí 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 E aí